E olha, estamos na última semana de junho, mês que também é dedicado a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. É o junho violeta, momento de refletir sobre a questão. Até porque a parcela de pessoas com 60 anos ou mais já representa mais de 10% da população brasileira. E o número de casos de violência contra os idosos vem crescendo. O Brasil está envelhecendo. De acordo com uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a população idosa no país deve chegar à casa dos 76 milhões em cerca de 30 anos, o que representa algo em torno de 29% dos habitantes. Mas, ainda assim, muitos familiares e setores da sociedade não sabem lidar com pessoas idosas. E o que é pior, muitas dessas pessoas são vítimas de violência. E as violações contra os idosos se apresentam de várias formas. Vão desde abandono à violência física, psicológica, patrimonial, institucional, sexual, abuso financeiro, passando ainda pela negligência e discriminação. E o que mais cresceu foi a quantidade de abandono. Das 2.200 denúncias feitas nos cinco primeiros meses de 2022, este ano foram 19.900 no mesmo período. Uma alta de mais de 850%. Pois é, gente. Muito dura essa realidade, né? E os números podem ser ainda maiores, já que muita gente não denuncia. Então, eu reforço aqui a importância da denúncia, porque só assim os responsáveis serão punidos, né? E para denunciar existe o Disque 100, que é o telefone que recebe denúncias de violação dos direitos humanos. Mas você também pode procurar uma delegacia perto da sua casa.